Bom dia! Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Como sempre, nós estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial, nos auditórios da Rádio Mundial na Avenida Paulista, nessa manhã, um pouco chuvosa aqui em São Paulo. Nós vamos hoje começar o nosso programa. Primeiro eu vou falar dos CDs. Vocês sabem que nós temos aí uma coleção de CDs, que são um sucesso de venda. E os CDs versos sobre a medicina chinesa. A coleção está completa, são dez temas. Então, são cinco órgãos. Então, você tem aí o CD do rim, que fala sobre o rim na medicina ocidental e o rim na medicina chinesa, todas as síndromes. Você tem o CD do fígado 1, que é a introdução do tema fígado, falando de colesterol, etc. E depois, o CD do fígado 2, que fala das síndromes de desequilíbrio do fígado na medicina chinesa, as dicas de dieta, alimentação, de medicamentos, de fitoterápicos, etc. Depois nós temos o CD do coração, que fala sobre os desequilíbrios do grande imperador, do mestre, de todos os mestres, que é o coração. Os desequilíbrios na medicina chinesa, as estagnações de energias, estagnações de sangue no coração, os processos de infarto, etc. Depois o CD do baço, que na verdade é baço pâncreas. Os desequilíbrios do baço, levando à retenção de umidade, obesidade, desequilíbrios do intestino, que estão diretamente relacionados ao baço, as crises de diarreia, as preocupações excessivas, as ideias repetitivas que têm tudo a ver com o baço. E depois nós temos o CD do pulmão. Nessa época do ano, um CD super importante, né? De que forma a energia perversa, frio e vento, entra no nosso corpo e desequilibrando o meridiano do pulmão, transformando isso em tosses, em gripes, etc. E também o pulmão sob o ponto de vista emocional, que é o órgão da tristeza. O CD do rim é super importante também. O rim é a grande fonte da energia da vontade, do zi, da disposição, do pique, do ânimo. E tudo isso está no CD do rim. Nós temos o CD do emocional na medicina chinesa, que é um dos mais bonitos, que fala detalhadamente sobre as emoções, sobre o ponto de vista dessa filosofia chinesa, em cada órgão, né? E o desequilíbrio de cada órgão que se expressa na emoção. E tem o CD da alimentação, que é um CD, são três discos falando de alimentação sob o ponto de vista da medicina chinesa. Nós temos o CD da menopausa, tratamentos naturais para mulheres na menopausa, dietas, tratamentos, medicamentos. E, finalmente, o CD do câncer e homeopatia. E eu falo com muito prazer sobre as doenças crônicas. É a minha especialidade hoje, doenças crônicas em homeopatia. Então, de que forma a homeopatia avançou em pesquisas brasileiras no desenvolvimento de medicamentos chamados imunomoduladores homeopáticos, que são medicamentos que aumentam a resposta imunológica do corpo para as doenças crônicas, como as doenças autoimunes, os cânceres, as hepatites graves, como a hepatite C, a hepatite B ou HIV. Então, hoje, nós temos um auxílio da homeopatia no tratamento convencional dessas doenças crônicas. E falo muito sobre alimentação e muito sobre o emocional no câncer, que é fundamental, os desequilíbrios emocionais na gênese, na formação das células tumorais. Falo de mutação genética, de origem de célula tumoral, de traumas, de conflitos emocionais. E não poderia deixar de falar das dietas, da dieta anti-câncer, anti-cancerígena. Todos os CDs estão à venda na farmácia Artesane no 397-9900. Eu vou abrir o telefone do ouvinte mundial. Nos primeiros 10 minutos agora do programa, eu quero falar sobre o colesterol. Eu tenho recebido mensagens. Eu vou convidar vocês a entrarem na minha página do Facebook. Eu tenho duas páginas no Facebook. Uma página, Ana Clélia Matos, é a minha página pessoal. Mas para vocês, ouvintes da Mundial, os meus pacientes, e, enfim, também os meus amigos, eu tenho uma página pública no Facebook, que é doutora. Vocês colocam doutora na frente de Ana Clélia Matos. Ana Clélia Matos com dois T's. E aí vocês vão perceber que eu tenho postado os programas da Rádio Mundial, pelo menos algum trecho mais importante do programa semanal, porque o programa tem uma hora. Isso tudo é muito no Facebook, mas esses primeiros 10 minutos de programa vai à gravação com vídeo no meu Facebook. Então, vocês visitem a página doutora Ana Clélia Matos no Facebook, peçam a amizade, que nós vamos aceitá-lo, e você vai vendo as coisas. Esse Facebook é novo, então não tem tantos artigos, mas já tem um artigo bacana sobre depressão, que você pode olhar aí embaixo. Muito bem, o que eu queria dizer hoje, daqui a pouco eu vou abrir o telefone do ouvinte, 31710221, 32624490, mas antes de atender o primeiro ouvinte, eu vou falar um pouco sobre colesterol. Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio, ele é uma doença que, infelizmente, ainda tem uma prevalência alta na humanidade. Os casos de infarto, os casos de AVC, isso pertence ao meridiano do coração. Dentro da medicina chinesa, isso está no CD do coração. Mas o que eu queria abordar é sobre se o colesterol é bom ou não é bom ter colesterol. Então, durante muitos anos, e até hoje, se fala de que colesterol alto leva ao infarto agudo do miocárdio. E nós temos que entender as coisas da maneira como são e corretamente. Na verdade, na cadeia bioquímica, o colesterol está em cima da cadeia bioquímica. O colesterol, lá em cima, você tem várias funções metabólicas até chegar aqui embaixo na formação, por exemplo, dos hormônios sexuais. No caso da mulher, o estrógeno é progesterona e, no caso do homem, a testosterona. Então, o colesterol, ele é importantíssimo em várias funções metabólicas, hormonais e enzimáticas do corpo. Então, o que nós temos que aprender? Que o colesterol, nós sabemos que tem o colesterol total, o colesterol HDL, o colesterol LDL, o VLDL, o não HDL, várias frações do colesterol. O que é mais importante? Nós termos um colesterol HDL, que é a fração boa do colesterol, alto. Alto seria acima de 35, 40, 50, quanto mais alto, melhor. E a fração LDL, que é a fração ruim do colesterol, mais baixa. Porém, não é todo o colesterol LDL que é ruim. Na verdade, o colesterol, ele está na circulação e, quando ele entra dentro da parede das células, ele se transforma em um colesterol que pode se associar a algumas moléculas dentro da célula e pode oxidar. Na verdade, o colesterol ruim é o LDL oxidado. Se o LDL não for oxidado dentro da parede das artérias, quando ele transpassa o endotélio das artérias, que é a parede interna das artérias, ele transpassa a parede dessa artéria e ele não oxida, então, ele não vai se transformar no colesterol ruim. Em outras palavras, o que nós temos que observar é a oxidação desse colesterol. Então, para nós não termos um colesterol LDL oxidado, apenas um colesterol LDL circulante livremente, sem oxidação, você tem que ter uma alimentação correta. Uma alimentação correta é uma alimentação rica em vitaminas e sais minerais. Então, para você ter uma alimentação rica em vitaminas, você tem que usar principalmente frutas e frutas de diversas cores. Então, você tem que se acostumar a usar frutas, no mínimo, 3, 4 vezes ao dia, ou um suco de fruta, o ideal seria mastigar a fruta. Você tem que ter um prato, um alimento na hora do almoço, na hora do jantar, metade do prato são legumes e verduras coloridos, né? E menos aquilo que provoca o aumento da oxidação do LDL e colesterol. Então, vamos falar. Nós vamos falar de metionina, que é a carne vermelha. A metionina é um aminoácido que está presente na carne vermelha, está presente nos frutos do mar, está presente nos ovos, principalmente aqueles ovos de granja, que não tem uma proporção bacana entre ômega 3 e ômega 6. Então, essa alimentação com muita proteína animal, com muita metionina, leva a um aumento de uma molécula chamada homocisteína. Antigamente, isso eu estou falando lá dos anos 70, quando o primeiro pesquisador nos Estados Unidos descobriu que o produto da degradação da metionina, que vem, essa proteína que vem na carne vermelha, no ovo e no fruto do mar, levava a um aumento de uma molécula chamada homocisteína. Hoje, nós sabemos que a pessoa ter o colesterol alto não necessariamente terá infarto agudo do miocárdio ou AVC se ela tiver uma homocisteína baixa. Então, você pode ter um colesterol alto, acima de 200, 240, 250, e o homocisteína é uma molécula que se você tiver um antecedente familiar de infarto do miocárdio, uma família que tem muito AVC, que tem muito infarto, é um paciente que deve pedir ao seu médico que ele faça a dosagem da homocisteína. A homocisteína é o produto da degradação da metionina, e essa homocisteína é uma molécula inflamatória seríssima que pode levar a uma obstrução dos vasos, a uma oxidação desse LDL e colesterol. Esse LDL oxidado, ele vai produzir placa de gordura na artéria e pode levar ao risco do infarto. Então, a homocisteína, ela vem, você dosa. Então, quais são os limites da homocisteína? Nós deveríamos ter, todos nós, uma homocisteína menor que 7 no exame. É micromólise e tal. Está lá o resultado. Se você tem uma homocisteína acima de 9, 10, 11, 12, você já tem sério risco de ter um infarto, mesmo tendo colesterol baixo. Então, prestem atenção. Não é todo... Por que que metade da população que tem infarto agudo do miocárdio não tem colesterol alto e infarta? Por quê? Tem homocisteína alta. Homocisteína é uma molécula nociva. Como é que nós vamos fazer para não ter essa homocisteína alta? Nós temos que fazer uma dieta, basicamente, bastante vegetariana, com muitas frutas e legumes coloridos. E se você tem tudo isso, uma dieta com pouca carne vermelha, pouca gordura, pouco leite, queijo e derivados, o leite e o queijo e derivados aumentam essa homocisteína. Se você tem uma dieta isenta desses laticínios ou você até pode ser um vegetariano e que tenha homocisteína alta, provavelmente você tem que suplementar ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12, complexo B. A vitamina do complexo B e o ácido fólico diminuem a homocisteína. Diminuindo a homocisteína abaixo de um valor ideal, seria abaixo de 7, um valor de 5, aí você tem um risco baixo de ter infarto agudo do miocárdio. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que as pessoas se preocupam muito em abaixar colesterol e tomam, 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 muita simvastatina, atorvastatina, ruzovastatina, que são medicamentos que agridem o fígado e que levam a uma degeneração muscular, a muitas dores musculares, né? E a médio e longo prazo podem até prejudicar o músculo cardíaco, porque nós não podemos esquecer que o coração é músculo, ok? Então, nós temos que perseguir, pedir sempre para o nosso médico, pedir não só as dosagens do colesterol, mas a dosagem da homocisteína. Se você tiver colesterol alto ou homocisteína baixa, a probabilidade de você infartar é muito menor. Você pode ter, ao contrário, um colesterol baixo e uma homocisteína acima de 9, 10, 11, você tem risco de infartar. E aí, como é que se previne? Em primeiro lugar, alimentação. Nós somos aquilo que comemos. Então, diminuir drasticamente carne vermelha, leite, queijo, derivados, açúcar, né? Frutos do mar, não é algo que a gente coma todo dia, mas principalmente suplementar ácido fólico, pelo menos 5 miligramas de ácido fólico por dia e é um complexo, uma vitamina do complexo B, que você pode comprar um complexo B ou pode comprar uma vitamina B6 separada de uma vitamina B12. Então, quando você suplementa tudo isso, você diminui o risco de infarto, porque você diminui a homocisteína. E não ficar perseguindo um colesterol baixo, doentemente, que mais prejudica a medicação do que ajuda. Quando o colesterol é de mais alto e a homocisteína muitas vezes é alta, nos meus pacientes, eu dou o monásticos purpúreos, que é o arroz vermelho. Na verdade, a fermentação do arroz vermelho que diminui o LDL e colesterol, esse colesterol LDL oxidado e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Mas isso, as dosagens de monásticos purpúreos podem variar de 350 miligramas por dia até seis vezes esse valor, dependendo da pessoa, dependendo de cada caso. Mas, fundamentalmente, o recado hoje é a alimentação. Então, não há necessidade de suplementar proteína animal no almoço e no jantar. Você pode fazer uma dieta com mais carboidratos na hora do almoço, com arroz integral, os feijões, os legumes, as verduras, ou uma batata doce, um inhame, um macarrão de preferência, um macarrão de arroz sem glúten, na hora do almoço, porque você precisa de carboidrato, e à noite você come a proteína. A proteína magra, branca, um peixe, um frango, melhor do que a carne vermelha. Uma vez por semana, vai comer lá a sua carne vermelha, uma ou duas refeições por semana, mas uma carne vermelha magra. Quando você leva uma dieta, 80% da sua dieta é uma dieta vegetariana e 20% é de proteína animal, você pode obter o resto das proteínas através dos grãos. O feijão, grão de bico, ervilha, lentina, que é uma proteína vegetal bacana e que não aumenta a homocisteína, não aumenta a metionina e com isso não vai haver homocisteína. Então, aí você já está fazendo a sua prevenção. Mas aqui fica o alerta no programa de hoje. Se você tem história familiar de câncer, de câncer não, de AVC e de infarto agudo no miocárdio, peça para o seu médico dosar a homocisteína no seu sangue. Não só o colesterol, mas a homocisteína e converse com o seu médico a respeito da maneira de prevenção e de salvaguardar a sua parte circulatória. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Quero dizer, então, que os CDs estão à venda na farmácia Artesane 3979900. Eu sou a doutora Ana Clélia, sou médica homeopata aqui de São Paulo. Obrigada. Hoje a dica foi da homocisteína. Espero que vocês tenham gostado. E aguarde a próxima semana. Todas as semanas eu vou colocar algum recadinho aqui para vocês. Tá? Até lá.